Você é o tipo de pessoa que não pode ver uma notícia que um edital vai sair com muitas vagas que decide abandonar tudo o que está estudando para perseguir esse novo edital? Hoje vou falar a minha experiência com a falta de foco e como que isso provavelmente me tirou várias oportunidades de aprovações em concurso público e como que essa falta de foco pode tirar você da tão sonhada aprovação em cargo público. Fala galera, beleza? Meu nome é Augusto, seja bem-vindo a este canal, o maior canal de concurseiro para concurseiro do YouTube. Nas últimas semanas saíram várias notícias de concursos públicos, notícias boas, outras ruins. Então está tendo uma dança das cadeiras, justamente por essas notícias estarem rolando, as pessoas acabam desistindo de alguns concursos, querendo perseguir outros e eu quero falar justamente sobre isso hoje. Bem, nós tivemos aí recentemente a notícia do concurso do Senado, então é um concurso para uma carreira incrível, né, com salários de 20, 25 mil reais e aí todo mundo começa a querer estudar para o Senado agora, sendo que é um concurso que historicamente as pessoas que passam neles são pessoas que já estão em cargos altíssimos do serviço público, ganham bem e já estão estudando há muito tempo. Então as pessoas veem um concurso desse saindo e acham que vai do zero a aprovação no Senado em 3, 4 meses. Tivemos também a notícia que a PF provavelmente vai fazer um concurso aí com 2 mil vagas para delegado, para agente, para cargos administrativos e aí começa todo um reboliço, as pessoas querem largar tudo que estão fazendo para estudar para a PF. Vou contar para vocês como que isso me prejudicou muito lá em 2018. Eu estudava para tribunal, né, eu fiz o concurso do TJ São Paulo, fiz o concurso do MPU e eu estava com uma base muito boa em tribunal. E aí em 2018 começou um hype ali no final do ano de que sairia um concurso para a PRF e só se falava nisso, não se falava em outra coisa, era muita notícia, muita informação e cupom de desconto e vem fazer curso e vai bombar, é a melhor oportunidade da década. O que eu fiz? Eu abandonei meus estudos para o tribunal, falei, caralho, acho que é uma boa oportunidade, vou fazer PRF. O que aconteceu? Eu não consegui estudar para a PRF e perdi o bonde dos tribunais. Então teve concurso de TRT, concurso de TRF, ótimas oportunidades, eu estava muito preparado e não fiz nenhum desses concursos. Então isso me prejudicou muito porque eu fui no hype, eu quis mudar completamente a minha área de estudo, meu foco, a minha bagagem, meu conhecimento acumulado para ir no hype dos outros. E é sempre assim, a indústria do cursinho, a indústria do marketing de concurso público, o concurso que está saindo agora é sempre o melhor. Então qual é o melhor concurso público do Brasil? É o próximo. É o que vai sair na sequência. Então PCDF, Escrivão, é a melhor oportunidade da década. Aí vem PCDF, a gente, é a melhor oportunidade da década. Aí vem MPU, é a melhor oportunidade da década. Então quem não tem foco, vai pulando, vai fazendo todos os concursos, porque esse marketing acaba nos cativando, nos deixa excitados. Então meu ponto é, muita gente nas últimas semanas começaram a me mandar mensagem, fim de semana principalmente, Hugo, eu estudo para o TJRJ, teve essa notícia ruim, eu acho que eu vou fazer PF. Fala, meu, você estudava para tribunal, você vai fazer PF, o que tem a ver? Ah, eu estou estudando para carreira tal, e aí saiu PCDF, 1800 vagas, vou fazer PCDF. Eu sei, mas tem alguma coisa a ver? Você se vê nessa carreira? Você estuda essas matérias? Você vai abandonar tudo o que você estudou? Então galera, em concurso público eu sempre falo, tem que ter especialidade. Você tem que estar especialista numa área, porque o momento de se preparar é no deserto, é quando está ruim, quando não tem notícia, quando ninguém quer estudar. Esse é o momento de você intensificar seus estudos, para quando o edital abrir, você dar risada. O que acontece é totalmente uma inversão, o pessoal quer estudar quando sai notícia, que tem muita vaga, quando sai o edital. Geralmente são as pessoas que vão lá dar 200 reais para a banca, e não vão passar. Claro que eu sempre falo, tem a exceção, a pessoa que vai estudar 3 meses vai passar, mas geralmente 99% dos candidatos, assim como eu, é a regra. Tem que estar muito preparado, estudando a tempo, para fazer revisão, muitas questões, treinar discursiva, fechar o edital, é difícil. Então meu conselho para você é, cara, se você está estudando, por exemplo, TJRJ, e viu PCDF abrindo com 1.800 vagas, a pessoa, ah, eu vou abandonar tudo, vou fazer PCDF, porque tem muita vaga. Cara, tem muita vaga para quem está preparado para fazer essa prova, quem já estava estudando antes, para PF, para carreiras policiais. Claro que tem o custo de oportunidade, às vezes o cara que, por exemplo, na PCDF, é da carreira fiscal, aquele edital, o cara que faz a carreira fiscal, a alto nível, ele passa naquela prova de olho fechado, basicamente. Mas geralmente você não consegue ficar mudando de área toda hora, então isso é muito, muito importante você ter na sua consciência. Você está estudando para o TJRJ, meu, se amanhã não sai uma notícia falando que foi cancelado, você tem que continuar estudando para o TJRJ, é basicamente isso. Está estudando para concurso administrativo, fica focado, o que não pode é ter o foco cego. O que é o foco cego? É estudar para o INSS em 2018. Quando eu falei várias vezes que esse concurso não ia sair, porque o Ministério da Economia já tinha resoluções, portarias, criando normas para esse concurso não sair, para digitalizar o INSS. Então não ia sair. Foco cego seria você falar que, ignorar tudo isso e estudar. Foco cego é o concurso, sei lá, do MPU saiu em 2018, homologou em 2019, e agora você quer estudar para o MPU técnico administrativo. É um concurso que não vai sair agora, porque já tem uma vigência que vai até 2022, 2023, provavelmente, para a indústria do concurso, como eu disse, o melhor concurso é sempre o próximo. Então, se você está estudando para tribunal, aí agora está em foco os concursos policiais, aí você acha que é uma baita oportunidade, vai largar tudo para policial. é reprovado, aí daqui a pouco bomba os concursos de tribunais de novo. Aí volta você, ao invés de estar se preparando desde agora para tribunais, para quando saírem bons editais, você está super preparado, você foi pulando de galho em galho, e não passou em nada. Então esse é o perigo, aconteceu comigo, vai acontecer com muita gente que não tem foco. Vê uma notícia boa, abandona tudo, vai seguir o fluxo, toma pau, aí sai notícia de concurso fiscal, vai para o concurso fiscal, não dá certo, galera. Então fica com essa mensagem, tenha foco, não desvie, não tenha o foco cego que a gente comentou, mas tenha foco. Visualize as oportunidades, olha as notícias, saiba o que está acontecendo, é do seu interesse pesquisar, é do seu interesse, é do seu dever, eu digo, do seu dever como estudante, acompanhar as notícias, o que está acontecendo, oportunidades editais que estão saindo, mas ter foco, será que vale a pena abandonar tudo para fazer essa prova? Será que vale mudar de área só por conta das vagas? Só porque está todo mundo comentando? E lembre-se, você só precisa de uma vaga, você só precisa de uma, não interessa se o concurso sai com 10 mil vagas, ou 50, porque você é uma pessoa só, você não é 50 mil, o que que interessa? O concurso tem mil, duas mil vagas para o PF, não, mas você só precisa de uma. Se sair duas vagas no tribunal que você está estudando, tá bom, você só precisa de uma, tá entendendo? Então essa é a mensagem do vídeo de hoje, espero que tenha ajudado você de alguma forma, já comenta aqui para mim, você tem foco? Ou você está mudando de área direto, você se sente um pouco perdido, não tem muita confiança, comenta aqui nos comentários qual área você está estudando, e se nada vai te tirar disso. E eu já te convido a conhecer o canal, se inscreva aqui, ativa o sininho se não for inscrito, para receber todas as notificações de novos vídeos. E a gente se vê até o próximo vídeo, um grande abraço para todo mundo, valeu pessoal! tchau!